Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fred, bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de Dropship Nacional. Na aula de hoje, eu vou ensinar pra você como personalizar o cabeçalho do seu Dropship. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando o nosso curso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então, já estou com o meu painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então, basta clicar e ao clicar, será aberto a página de temas. E a configuração que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser no tema Astra. Então, o que eu vou estar utilizando aqui é por tema Astra. Caso do seu lado você utilize outro tema, o jeito de fazer a configuração pode ser um pouco diferente, pois cada tema pode mudar. Mas, então, aqui nesse caso, vamos utilizar o tema Astra, de exemplo. Nós iremos, então, no tema, no lado da direita, e clicar em personalizar. Então, será aberto a página de personalização do nosso tema. E se viermos no lado esquerdo, no menu lateral, nós vamos ter a opção de construtor de cabeçalho. E ao clicar nele, vai abrir a função de construção do cabeçalho. No lado da esquerda, vai ter as funções que a gente pode adicionar no nosso cabeçalho. E no final, abaixo, vai ter a estrutura do cabeçalho. Então, a estrutura do cabeçalho são em três linhas. A superior, a do meio, que é o cabeçalho normal, e a inferior. Então, aqui você consegue mexer no seu cabeçalho como você quiser. Então, ele tem a opção de título do site logo, menu principal, menu secundário, caso for uma loja virtual, carrinho, e opção de conta. Fora essas opções, se você clicar em qualquer área do cabeçalho, ele vai dar algumas opções. Então, você consegue adicionar botão, consegue adicionar código HTML, uma barra de pesquisar, redes sociais e os widgets. Então, você consegue fazer diversas configurações. Então, aqui mostrando a linha para vocês, eu vou colocar, por exemplo, um HTML, só para mostrar a divisão. Então, colocando na parte de cima, ele vai ficar acima do cabeçalho. E colocando na parte de baixo, ele vai ficar abaixo do cabeçalho, e o cabeçalho vai ficar no meio. E com isso, agora você consegue configurar o cabeçalho como você quiser. Por exemplo, aqui tem a opção do menu principal. Se eu clicar e arrastar, eu posso centralizar, por exemplo, o menu. Eu consigo colocar, por exemplo, para a minha logo ficar na parte de cima, ou o menu ficar embaixo e a logo ficar no meio. Você consegue personalizar como você achar melhor. E com muita pouca limitação. Então, ele dá uma liberdade para você configurar como você quiser. Então, aqui seria mais como se fosse um arrasta e solta. Você consegue personalizar facilmente. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Vou deixar o título do site e logo, no lado da esquerda, junto do menu principal. O menu secundário, eu vou remover. E vou deixar apenas o carrinho e a opção de conta. Não vou adicionar mais nada, porém, eu vou alterar algumas configurações. O menu, ele aqui está um menu apenas de categorias, pois eu não configurei o menu principal no meu WordPress ainda. Porém, quando eu configurar todas as páginas certinhas, vai aparecer corretamente aqui as páginas. Fora isso, se viermos no lado da esquerda, na opção título do site, conta, carrinho e menu principal, a gente pode clicar em cima dela e personalizar. Então, a opção aqui do título de site e menu, você vai conseguir colocar a logo do seu site. Na opção de conta, você consegue alterar o tipo do perfil. Então, por padrão, vem como uma imagem. Você pode colocar como ícone ou texto. Eu vou colocar como ícone. O URL da conta, você deixa o padrão, não precisa mexer. Você pode selecionar para abrir em uma nova página. E o resto, eu vou deixar o padrão mesmo, não vou alterar. Na opção do carrinho, você consegue selecionar o ícone. Então, você consegue colocar o ícone que você preferir para o carrinho. Fora isso, abaixo, tem a opção de cart clique e aqui você pode colocar como você preferir. Então, por exemplo, aqui está como side-in. Então, acontece que se eu clicar no carrinho, ele vai abrir uma barra lateral. Você tem a opção de colocar suspenso, que ao clicar no carrinho, vai abrir a opção suspensa. Ou a página do carrinho, que ao clicar no carrinho, ele vai direcionar, então, para a página do carrinho de fato. Eu vou escolher a opção, então, como suspenso. E aqui na opção menu principal, eu não vou mexer em nada. Aqui no submenu, a gente consegue fazer uma outra configuração depois do menu. Então, eu vou deixar isso para um outro vídeo apenas exclusivo do menu. E com isso, são essas funções do cabeçalho. E por fim, você pode alterar o design. Então, se você vier na opção do lado à direita, em design, Você pode alterar, por exemplo, a largura de conteúdo. Você pode alterar a margem. Então, se você quiser colocar uma margem, você consegue colocar ele. Então, vai criar uma margem em cima do cabeçalho. Então, o cabeçalho vai ficar com uma margem. Fica bem legal. E também tem a opção de tipos de cabeçalho. Então, tem a opção do cabeçalho transparente. Onde, por padrão, ele vem na página principal. E aqui você consegue, se quiser, ativar para todo o site. E aí, vai ficar em todas as páginas um checkout transparente. Você pode colocar, se quer ativar em dispositivo móvel, em computador. Ou computador mais dispositivo móvel. É possível colocar uma logo diferente no cabeçalho transparente. E você também pode vir em design e alterar a cor. Então, aqui tem a opção sobreposição de fundo. Que você consegue colocar a cor. Então, você é possível alterar a cor do cabeçalho transparente. E se você alterar a cor, ele deixa de ser transparente. Então, com isso, agora você conseguiu e aprendeu como editar o cabeçalho corretamente. Pelo seu site do WordPress. Então, essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula. E tchau.